Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma pátina com vela extensio. Vamos lá aprender? Olha, a gente tem aqui um palette, ele tem aqui aqueles ganchinhos pra chave e eu já tirei, tá? O que eu fiz nele? Eu já passei a goma laca indiana e passei também aqui no fundo. Aí depois que eu passei e sequei, eu vim com a lixinha e lixei, tá? Eu lixei todinho ele. A goma laca indiana, assim que você terminou de usar, coloca o seu pincel no álcool, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar a tinta marrom escuro, tá? A tinta acrílica fosca. Hidrata sempre o pincel, tá? Umedece ele, hidrata, tira o excesso da água e vamos fazer, vamos pintar todinho com a tinta marrom escuro. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Olha, eu já pintei ela todinha. Pintei também aqui no fundo, ó, tá? Então quando você pintar aqui, você usou o secador, espere esfriar bem e tem que estar bem sequinho, tá? Porque agora nós vamos colocar, passar a vela. Então a gente vai fazer isso com a vela, ó. Onde tiver a vela, depois vai, vai, quando passar outra tinta vai descascar. Então, onde você quer mais marcado, você coloca a vela, passa a vela. Essa parafina, ó, fica uma grossinha, tá vendo? Parafina da vela. Aí depois vai desgastar isso daqui. Agora pega um paninho seco, tira o excesso que as vezes fica da vela, da parafina, né? Da vela. Agora aqui em cima, eu vou usar tinta acrílica mineral. Ó, eu passei a tinta mineral. Então, seria bom que deixasse secar naturalmente. Porque aqui no fundo tem a parafina, né, da vela. Mas eu vou acelerar com o secador no frio, tá? Olha como ficou. Eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Eu fui toda seca com o secador frio. Mas eu vou esperar mais um pouquinho e vou passar aqui do lado, para depois eu voltar fazendo, passando a lixa aqui, tá? Assim garante mais que tá bem sequinho. Aqui do lado também, ó, eu vou passar esse mineral. Agora eu vou vir com uma lixa. Essa lixa aqui é 220. Aí a gente vai desgastar agora aqui, ó. Olha, tá vendo? Se for por mais força, aparece mais. Aí quando você for fazer, você veja como você acha melhor, tá? E assim ficou, ó. Desgastado, tá vendo? Só que se você quiser mais, aí você aperta mais. Ó, aqui não tinha, tá vendo? Aí eu coloquei o betume color chocolate. E vou fazer uma sombra aqui em volta. Pronto, eu já terminei de fazer, né, a sombra. E agora eu vou usar esse extenso aqui, ó, da Opa. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. Não vou fazer ele todo inteiro. Então, eu vou colocar primeiro o balão e vou colocando. A gente vai ver como é que vai ficar, tá? Vou usar essa tinta melão, tinta acrílica, tá? Agora, eu vou vir com a tinta acrílica rosa ciclano. Eu vou pegar a tampinha mesmo que nem vou usar muito. Agora, eu vou pegar a tinta marrom. O balão tá pronto. Só que agora eu vou usar tinta... Essa aqui é PVA, cinza lunar. Agora, eu vou colocar aqui, só que eu vou trocar de novo de tinta. Agora, eu vou usar tinta, uma tinta concreto. Olha, eu tô usando bastante tinta, mas tudo só um pouquinho. Aquele marrom que eu tinha colocado aqui, ó. Eu já vou misturar. Nem laver o pincel, tá? Eu vou bater aqui embaixo, ó. Agora, vamos colocar o selo. Selo, eu vou colocar também de marrom. Tá? Que eu já tô com o pincel com marrom, então vai ser marrom. Agora, eu vou colocar essas escritas aqui, tá? Mais. Prontinho, ó. Aqui tá a nossa peça prontinha. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar um verniz. O verniz, você passa o que você achar melhor. Aqui, você pode passar o verniz brilhante ou fosco. Aí, você escolhe o verniz da sua preferência, tá? E tá aí, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Facebook e no Instagram. E deixe o seu comentário que eu vou responder a todos. Fala que eu vou gravar um pala... Eu não sei falar o nome do negócio, né? Como que eu falo? Um palete. É, né? Pátio da convela. É convela mesmo? Eita, deu um branco. Hoje nós vamos... Hoje nós... Meu óculos tá mais sujo que tudo. Como é que eu vou enxergar desse jeito?